O que é o Senhor? Jesus é tudo que você tem na sua vida Você precisa abrir mão de tudo agora Você precisa abrir mão até mesmo da sua família De tudo para servir Jesus sempre disse Quer me seguir? Pode despedir todo mundo Vem comigo Porque Ele nunca vai passar Sempre estará com ele Passei, passei, passei Será que você pode glorificar o Senhor por isso? Se você fez muito Sua salvação Muitas vezes nós nos esquecemos de Agradecer a Deus Você é salvo Diga pro seu irmão que está a chorar Você é salvo Você vai morar no céu com Jesus Aleluia Jesus 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 És tudo o que temos És tudo o que queremos E para Ti, Senhor Eu não perco mais tempo Eu vivo a minha vida para Jesus Diga esse nome Jesus Quero ver a tua voz Jesus És tudo És tudo o que queremos És tudo o que queremos O Senhor Para Ti Para Ti Vivemos Amém? Você vive a sua vida para Jesus? É tudo o que você tem? Uma palha aí É tudo o que queremos